Para você se tornar vegano, você não precisa ser espiritualmente evoluído. Mas a partir do momento que você se torna vegano, você evolui espiritualmente. Porque assim, a gente passa a ter um respeito maior por todos os tipos de vida. Todo mundo gosta de cachorrinho e de gatinho, né? As pessoas falam assim, eu adoro animais, eu amo animais. Mas ama um e come o outro. Não faz sentido. Todos eles têm o mesmo direito de viver. O porco, ele é muito mais inteligente do que o cachorro. O porco, ele tem uma inteligência. Um porco, ele tem uma... A cognição e o entendimento dele é de uma criança de quatro anos. Aí se pega, se cria um porco nas piores condições, porque já tem essa ideia de que o porco vive na sujeira. As pessoas dão lavagem para o porco comer, que é o resto do resto do resto. Aí o porco cresce. Ele tem uma consciência de uma criança de quatro anos. E ele é transportado da pior forma possível para o abatedouro. E ele chega no abatedouro e ele é colocado numa fila, onde ele fica vendo que o primeiro da fila está sendo morto e que ele é o próximo. Pensa uma criança de quatro anos, ela não tem consciência disso tudo? Então assim, por que a gente gosta do cachorro, gosta do gato e todos os outros bichos as pessoas comem? Obrigado. 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 Obrigado.